Eu sou a Silvia Lourenço, sou do Rio Grande do Sul. Sou arteterapeuta, também formada em coach e terapias integrativas. Várias terapias, também trabalho com sons tibetanos de cura, com hipnose condicionativa. E moro numa cidade de 25 mil habitantes, chamada Ivoti, Cidade das Flores. Mesmo tendo feito uma faculdade, já uma formação, e estar trabalhando já há algum tempo as terapias integrativas, a minha vida não andava. Problemas sérios de coluna, não conseguia me movimentar direito, às vezes até depressiva. Eu não conseguia ir adiante, eu não conseguia enxergar o mundo de uma maneira bonita, digamos assim. Eu via as coisas muito feias. E eu precisava aterrissar, botar o meu pé no chão e a física quântica me trouxe. Essa comprovação científica sobre como que funciona a energia, o que é energia. Nas aulas do professor Wallace, assim, ficou muito claro. Você tem que pensar, você tem que sentir no seu coração, aí você manifesta o seu desejo. Então, se eu não posso atrair o que eu quero, eu atraio o que eu sou. Então, isso foi algo que, assim, uau, caiu a ficha pra mim. Aí eu entendi o que é física quântica, teoria quântica, porque realmente você começa a atrair. Aquela vontade, aquela vibração que você tem, aquilo possibilita que você atraia coisas boas pra sua vida. Eu me via uma pessoa totalmente diferente. E as pessoas chegavam, Silvia, como tu tá diferente? Me perguntavam, né, o que tá acontecendo contigo? E eu, ah, não sei. Eu sei que eu comecei um curso de física quântica. Tô aplicando na minha vida e o movimento começou realmente a estar acontecendo. Então, tudo se completou, começou a se integrar na minha vida. E eu tenho consultório também, na cidade de Boti, e tava totalmente parado. Porque se eu não estava bem, como que eu ia conseguir passar alguma coisa boa para as pessoas? Começou a aparecer gente, gente. E muito interessante que as pessoas começaram a se transformar muito rápido também. Então, eu entendi algo que o professor comentou em aula, eu acho que até é uma citação gigante, que diz, transforme-se e tudo se transformará na sua vida. Então, vamos espalhar essa energia boa pelo mundo. A gente, vamos ser transformadores, né? Como o professor Wallace fala, faça a sua parte, né? Vamos transformar, vamos colocar nossa gotinha de amor no mundo. Vamos exalar esse amor que existe dentro de nós e a gente reverbera isso. Isso volta. Seja grato, né? Gratidão, gratidão. Todos os dias, gratidão, gratidão. Cada vez mais gratidão por tudo que acontece na minha vida.